Olá a você que acompanha a programação de qualidade da nossa TVA. Começa aqui mais uma edição do Edição Extra, o programa dedicado a abordar os principais assuntos que os deputados estaduais, alguns dos principais assuntos que os deputados estaduais trataram durante a semana. Na edição de hoje temos dois convidados mais do que especiais para abrilhantar o programa. Fábio Gadotti, do portal fabiogadotti.net e Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Para começarmos a nossa conversa, a nossa abordagem, tratar de um tema que mexeu muito com Florianópolis, a capital do estado, no ano passado. Em setembro de 2023, um reservatório da Casam se rompeu na área continental da cidade, causando muitos transtornos, destruição e prejuízos. Nessa semana, o relatório final da comissão que investigou o assunto, o porquê, as causas do rompimento do acidente que gerou tanto transtorno, foram apresentados. Foi apresentado pelo deputado Mário Mota. E o deputado Ivan Nats também sugeriu o pedido de vista coletiva desse relatório para que todos os deputados envolvidos possam se posicionar, se manifestar e ter todos os detalhes do relatório final. Fábio Gadotti, essa decisão foi acertada, na sua opinião, e acho que vale relembrar um pouquinho também o que aconteceu com o reservatório da Casam, que mexeu muito com a cidade, e com a própria Casam, que tem estruturas em várias partes do estado, né? Sim. O Fabiano e Fabiano, é um prazer estar aqui no programa novamente, discutindo os principais assuntos que foram pautados, que foram pautas na Assembleia Legislativa nos últimos dias. Esse assunto, a Assembleia tem acompanhado desde o início, desde essa queda do reservatório, em setembro de 2023. O que a Assembleia se debruçou? A entender o que aconteceu, porque, na realidade, foram mais de 300 pessoas atingidas, duas pessoas atingidas. Por muito pouco não aconteceu uma tragédia, foi no início da madrugada. A Assembleia, os deputados se debruçaram a entender o que aconteceu e apontar responsabilidade. Então, é um relatório de 145 páginas, que vai ser votado agora, na segunda-feira, pela comissão. E, a partir daí, a Assembleia, a comissão, a representante da Assembleia, vai mandar esse resultado para todos os órgãos que podem fiscalizar, cobrar, enfim, independente de quem já esteja fazendo isso. Vai para a Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Controla do Direito do Estado, a própria CASAM, a Agência Regulatória de Previdos Públicos, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Procuradoria Regional do Trabalho. O relatório vai apontar várias divergências. Primeiro, entre o que diz a empresa que executou o projeto e a que executou, e as empresas diferentes. A que executou o projeto, por exemplo, diz que os problemas estão na execução, que não foram cumpridos todos os requisitos que estavam lá no projeto, basicamente isso. A empresa que executou a obra diz que o projeto apresentava inconsistentes, que, em alguns momentos, ele era confuso, que dava margem a dúvidas, etc. Além disso, há a questão da fiscalização. Em algum momento, houve uma falha na fiscalização. A quem cabia fazer isso? A CASAM? Então, também entra a discussão. O que fazer? Que medidas tomar para evitar que problemas semelhantes ocorram no futuro, inclusive com perdas mais graves ainda e perdas de vidas humanas? E, felizmente, não aconteceu. Exatamente. Felizmente, não houve perdas humanas, mas foi um acidente, uma tragédia quase consumada em relação a isso, que mexeu com todo o Estado. Aconteceu em Florianópolis, mas a CASAM tem estrutura e fornece água e saneamento em alguns municípios, em todas as regiões do Estado. Em outras municípios, existem empresas municipais, autarquias municipais, mas que também podem aprender muito com essa situação. Fabiano Ramo, no oeste do Estado, a CASAM tem sua presença também. E as entidades, as autarquias municipais também, acho que podem aprender muito com esse processo. E essa comissão da Assembleia está trazendo muitos detalhes, realmente, que vão servir de embasamento para o futuro, em termos de execução e fiscalização, que o Fábio já abordou muito bem. Bom, Fabiano e Fábio, alegria estar com vocês, colegas, especialmente neste programa, o qual a gente tem um carinho muito especial, porque leva as informações da Assembleia. A todos os nossos telespectadores, o nosso abraço. Bom, com relação a esse assunto, o Fabiano, a CASAM atende 194 municípios, 66% da população catarinense. 2 milhões e 700 mil catarinenses têm água, ou tratamento de água, fornecido pela CASAM, e mesmo o município do Estado do Paraná. A CASAM, na minha cidade, está presente desde 1970. A CASAM é uma companhia importantíssima, que tem um papel fundamental no desenvolvimento de todo o Estado de Santa Catarina, especialmente no que se fala em tratamento de água, distribuição desta água, e também, agora, com o desafio do tratamento do esgoto sanitário, também, desse trabalho importantíssimo, que estará muito na pauta da diretoria da CASAM. Mas, especificamente, sobre esse trabalho que os deputados fizeram, o Gadotti foi muito feliz ao lembrar que são 137 páginas, é um volume documental bastante grande, eu mesmo procurei o documento, mas não o encontrei. Vejo que o pedido do deputado Ivan Naths vem num momento importante, por quê? Porque essa tragédia não diz respeito só a Florianópolis, mas diz respeito a todo o Estado, porque a CASAM, como demonstrei em números, tem um atendimento bastante homogêneo em Santa Catarina, e obras feitas em todo o Estado. E essa tragédia não serve só de exemplo para a CASAM, serve para todos nós, para todas as empresas públicas. A fiscalização precisa o acompanhamento. Não é só um projeto e uma execução. e parcelar a responsabilidade, como estão querendo fazer agora, Gadotti e Fabián. O que entendo que o documento já traz é uma responsabilização quase coletiva. Obviamente que alguns terão mais responsabilidade, seja quem fez, seja quem não fiscalizou, seja os próprios órgãos que estão envolvidos indiretamente nesses processos, que é o caso do Tribunal de Contas, o Tribunal até mesmo da Justiça. Enfim, nós precisamos agora indenizar como está acontecendo e evitar que tragédias desta forma não mais aconteçam, especialmente por questões que os próprios moradores do local já previam que algo não estava certo com aquela obra. Esse era um aspecto que eu ia abordar com o Fábio Gadotti para dar sequência ainda nesse tema, Fábio, que é os próprios moradores já vinham alertando sobre a questão da estrutura, que aparentemente sinalizava alguma dificuldade ou problemas que poderiam ocorrer. A questão da fiscalização, Fábio, com o envolvimento de todos esses órgãos que você já citou, você acha que pode ser melhorada? ou deve ser melhorada? É, é perfeito. Realmente, os moradores levantaram isso, levantaram que existia já essa preocupação. A Casa disse que seguia um modelo que já vinha sendo adotado em todas as obras, um fiscal para cada obra e que a concessionária acompanhe efetivamente as obras que são executadas. Mas o rompimento do reservatório mostrou que isso não foi suficiente, é que houve alguma falha no processo. Para vocês terem uma ideia, a empresa que fez o projeto disse que a obra teria sido executada entre as várias informações que foram surgidas ao longo das investigações, tanto no âmbito do legislativo quanto na própria polícia. Uma das informações é que teriam sido usadas menos de sete toneladas de concreto em relação ao que o projeto previsto, de que seriam necessários. Eu acho que a principal, a minha opinião é que a principal reflexo desse trabalho, desse trabalho feito pela comissão, desse relatório, deveria ser a sugestão e o incentivo, o estímulo para que sejam adotados novos protocolos em relação às obras não só da Kazan, mas obras que existem moderadas. Nesse caso, especificamente, da obra da Kazan. O Fabiano lembrou muito bem que a Kazan é uma empresa, uma concessionária estadualizada, tem serviço no Estado inteiro, e esse tipo de reservatório existe no Estado inteiro. são obras que continuam sendo executadas. Então, esse protocolo precisa ser mais claro, precisa ser aperfeiçoado, porque a gente percebeu a Kazan opção que não funcionou. Lembrando ainda que era uma obra recente, ela não tinha nenhum ano, essa obra aqui lá, o reservatório de Monte Cristo que teve um movimento, que ocasionou esse prejuízo material, que teve sido uma tragédia se tivesse a morrer do homem. Graças a Deus, isso aconteceu. Fabiano, antes de encerrarmos o assunto Kazan, reservatório, água tratada, a partir desse acidente, foi deflagrado um processo praticamente em todo o Estado, com apoio fortíssimo na Assembleia dos Deputados, de vistoria nos reservatórios já existentes, alguns bem recentes, como bem lembrou o Fabio. Imagino que aí no Oeste deve ter sido forte essa repercussão em função até da Kazan também ter grande penetração na região, né? Sem dúvida. Essa ação, já na primeira semana, de buscar uma vistoria em todos os reservatórios foi muito feliz e foi importante. Mas eu quero trazer um aspecto para quem nos acompanha aqui, quem me conhece na particularidade, sabe que sou um aficionado por aviação e a aviação funciona com segurança. Então, alguns protocolos nós deveríamos até utilizar, que é de conferir, conferir, conferir e acompanhar. Aquilo que o Fábio falou, nós precisamos ter métricas claras de acompanhamento e nós, enquanto seres humanos, e isso funciona inclusive em nosso cotidiano, a gente imagina que se fez uma vez e deu certo, a gente pode continuar fazendo aquilo, mesmo que não esteja normatizado, padronizado, ou até mesmo desrespeitando algum tipo de norma. só que uma hora pode acontecer algo como aconteceu. Felizmente, felizmente, não é corriqueiro acontecer este tipo de acidente, mas uma vez já basta para que a gente aprenda a lição e espero que assim seja, mas acompanhar, fiscalizar é prerrogativa de quem contrata, é prerrogativa de quem tem o poder de mandar efetivamente na obra. E aqui eu quero dizer que a CASAM tem uma participação muito importante nesta responsabilidade, assim como terá o Tribunal de Contas do Estado que fiscaliza a própria CASAM. Então, esse tipo de procedimento precisa ser muito bem casado, como lembrou o Fábio, para que a gente não tenha agora essa situação de uma tragédia que, felizmente, terminou somente com danos materiais e nenhuma perda de vida humana, mas que gera um prejuízo econômico gigantesco para a CASAM, que precisa destes valores para investimentos em outras cidades, em outras necessidades, a exemplo do saneamento básico, que agora terá a companhia de rever todo esse processo todo, e sem contar nos inúmeros processos que irá sofrer na posteridade e que se arrastarão com toda certeza por anos. Muito bem, fica o registro do relatório consistente, detalhado, dos deputados, que deve ser aprovado na semana que vem, e que fique registrado também que esse trabalho certamente servirá para aperfeiçoar a legislação a respeito do tema no que envolve o Estado de Santa Catarina. Fábio Gadotti e Fabiano Rambo, nosso próximo tema e queridos telespectadores é sobre educação financeira, um tema importante, mexe com o nosso dia a dia. Foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura um projeto que institui a política estadual de educação financeira em Santa Catarina, projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto do PDT. O relatório foi do deputado Mário Mota do PSD e a matéria está pronta para ir a plenário. Fabiano, tua avaliação sobre esse projeto, educação financeira nas escolas, desde sempre. E aqui o projeto é voltado, direcionado mais às camadas vulneráveis da sociedade que evidentemente sofrem mais com a questão financeira. Fundamental. Eu aprendi uma coisa desde muito cedo, que não é só quanto tu ganha, é quanto tu gasta. Fazer essa gestão ou a boa gestão financeira, familiar, pessoal, é algo que o brasileiro não aprendeu a fazer com excelência. ele aprende no ensino básico fundamental 1 e 2 e aperfeiçoa no ensino médio e no ensino superior quando o caso a matemática financeira, a administração financeira, mas esse tema ele vai receber informações muito tarde, quando a cultura de consumo dele já está totalmente formada. Então, além da educação financeira, viu, Fabián e Fábio, nós vamos estar incentivando a formação de uma nova cultura de consumo. Vamos lá. Dados de 2023 mostram que nós fechamos o ano com 66 milhões de pessoas e brasileiros endividados, certo? Pesquisa recente da Fê Comércio, feita em Santa Catarina, nos trouxe alguns dados interessantíssimos, que em Santa Catarina nós temos em média entre 70 e 78% dos catarinenses com algum tipo de dívida, que os catarinenses têm em média de 35 a 40% dos seus salários comprometidos com dívidas. Mesma pesquisa, e agora vamos olhar só para o Oeste, mostra que 6% dos pesquisados pela Fê Comércio não terão condições de pagar a dívida ou de cumprir com aquilo. E o atraso nessas dívidas é de oito meses e meio. Olha a importância deste assunto. Olha a importância de nós formarmos uma cultura de consumo responsável e de uma boa gestão orçamentária financeira familiar já na primeira infância. Parabéns aos deputados, estamos no caminho certo e vamos operacionalizar porque é necessário e importante. Fábio Gadotti, a gente costuma ouvir bastante e também dizer que os boletos não atrasam e eles chegam sempre na hora, né? Fabiano abordou muito bem a questão de quanto você pode gastar. Qual a tua avaliação aí do projeto? Perfeito, concordo com o que o Fabiano falou, é fundamental discutir esse assunto porque, primeiro, que o Brasil, que não é essa cultura do Brasil, não é essa cultura de educação financeira, que se discute muito o assunto, especialmente entre crianças, adolescentes, enfim, eu acho que quanto mais cedo esse assunto fizer parte do dia a dia das pessoas, melhor. Justamente, por vários motivos. Um deles é o que o Fabiano falou, para que as pessoas consigam fazer uma gestão melhor e que elas ganham, que elas não gastem, por exemplo, mais do que elas ganham. A gente não cobra tanto isso dos governantes, dos gestores públicos, tanto para que eles não gastem mais do que arrecada. Essa é uma questão. Segundo, porque elas vão conseguir, dessa forma, tirar do papel com mais facilidade os projetos, os projetos pessoais mesmo, conhecimento profissional, o curso, enfim, esse tipo de realização pessoal. E terceiro, que eu acho também muito importante, fundamental, é fazer o planejamento a médio e longo prazo. Eu tenho lido bastante até sobre o assunto e eu me surpreendi recentemente com uma informação de que apenas 3% dos 37,5 milhões de aposentados brasileiros mantém o mesmo padrão de vida de quando estavam na ativa. É lógico que tem vários fatores que explicam isso. Às vezes, o salário mesmo baixo, um benefício previdenciário muito baixo, uma situação específica em que a pessoa se encontra e a família se encontra. Mas tem muito de falta de educação financeira nesse processo. As pessoas não se planejam, elas não pensam a respeito, elas acham que vai demorar muito para que essa questão tenha que entrar na pauta. E outro dado, a população mundial está envelhecendo, e a do Brasil especialmente. As projeções indicam que em 2050 o Brasil será o sexto país do mundo com maior número de pessoas com mais de 60 anos, por exemplo. Então, é urgente pensar isso. Por isso, é importante essa iniciativa dos deputados estaduais fazer com que essa discussão passe, seja rotina, seja correnteira nas escolas, no dia a dia de estudantes, crianças, adolescentes, que eles também, a gente percebe que quando esses assuntos são discutidos com consciência, com responsabilidade em sala de aula, os alunos levam também para casa e discutem com os pais. Eu acho que é uma iniciativa muito positiva e para a gente render bons frutos, especialmente a média e longo prazo. Sem dúvida, Fabio e Fabiano, a gente também costuma ouvir bastante que sobra mês e falta salário normalmente. Então, é um projeto muito meritório e deixar aqui nossos parabéns aos deputados estaduais por abordarem esse tema e fazê-lo avançar na Assembleia Legislativa. O primeiro bloco da edição extra dessa semana vai terminando por aqui. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com temas que interessam a sua vida e mexem com você. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da edição extra dessa semana. Nesse bloco vamos abordar temas fundamentais para Santa Catarina e para os catarinenses. Na sessão dessa semana houve anúncio de construção de barragens no Alto Vale Itajaí, barragens para contenção de cheias e também um alerta, mais um, para o caos que está vivendo a BR-101, a principal rodovia do estado de Santa Catarina. Integrantes da bancada do MDB anunciaram a construção de barragens no Alto Vale do Itajaí para contenção de cheias. O anúncio foi feito pelo deputado Emerson Stein. O MDB tem uma bancada importante, seis deputados, tem a presidência da casa com o deputado Mauro de Nadal e o Alto Vale do Itajaí onde vão ser construídas as barragens, Mirim Doce e Petrolândia, também tem forte presença do partido nas prefeituras. Um anúncio importante, fundamental e esse avanço na prevenção às cheias de Santa Catarina, Fábio, é urgente, porque choveram 70 dias praticamente em outubro e novembro do ano passado e esse ano já tivemos alguns episódios mais agudos de chuva. Santa Catarina é um estado que convive com essa realidade. Aquela região que inclusive eu conheço bem enfrenta com muita frequência esse problema, eu até já escrevi sobre isso, que precisa ter uma mobilização forte, superparte política, superparte área, empresarial e de moradores da região para que esse problema finalmente se resolva. Porque entra ano e sai ano, aqueles municípios continuam sendo, continuam enfrentando enchentes, alajamentos, desprezamentos, com problemas também natologias, vidas perdidas muitas vezes, a gente sabe que os investimentos são altos e não são fáceis de solução, são um problema complexo, que envolvem construção de barragens, que envolvem desastreamento de rios, limpeza, limpeza do rio também, enfim, os prejuízos materiais e econômicos são gigantescos. Eu acompanho de perto, mais de perto, a gente tem que, por exemplo, enfrentou várias nichagens seguidas agora nos últimos meses e muitas lojas acabaram, por exemplo, em relação ao comércio, muitas lojas acabaram não reabrindo, outros empresários pensaram duas vezes antes de retomar o comércio ou passaram para frente ou avaliaram mudar o local, enfim, é um problema grave que muitas vezes outras regiões do Estado não conseguem dar a diminuição devida porque não enfrentam na félvia de outro problema. Então, acho que o que a gente espera, que realmente essa questão seja encarada com prioridade, que exigem investimentos grandes, para que a gente não esteja discutindo isso de novo, recentemente, para uma próxima enchente. Fabiano, Rambo, a gente fala muito do Alto Vale, do Vale do Itajaí, que são regiões costumeiramente muito assoladas pelas cheias, mas no ano passado e em outros episódios, todas as regiões de Santa Catarina foram atingidas, o oeste não foi diferente. Essa cultura de prevenção e as ações do governo, das autoridades, das prefeituras, da Assembleia, nesse sentido, são fundamentais. sem dúvida alguma, Santa Catarina, pelo seu relevo, que ao mesmo tempo oferece belíssimas paisagens, oferece um clima temperado, maravilhoso, também nos oferece essas dificuldades, justamente porque as cidades acabaram se formando ao entorno de rios, pela nossa questão de formação histórica e cultural. No Vale do Itajaí, Rio do Sul, Lumenau e outras cidades, a dificuldade é muito grande e Santa Catarina, numa forma pioneira de enfrentar essas dificuldades, construiu barragens. Aqui no Oeste, nós não temos nenhuma destas com finalidade de prevenção a cheias, somente barragens para geração de energia elétrica com CGHs ou pequenas centrais elétricas, enfim. Mas, Quilombo, Coronel Freitas, Saudades, Modelo, municípios ao entorno da minha cidade aqui, Pinhalzinho, foram fortemente afetados pelas chuvas do mês de novembro. 2023 foi um ano muito chuvoso, foi um ano que trouxe prejuízos enormes, gigantes, em termos de infraestrutura rural, urbana e no Vale do Itajaí, nem se fala. e a construção de barragens naquelas localidades se torna um fator preponderante para a prevenção a catástrofes ainda maiores, por serem zonas muito populosas, por serem zonas que já têm um registro histórico muito grande de intempéries que deixaram pessoas mortas e desalojadas. então os deputados têm feito um acompanhamento. Lembro-me muito bem no ano passado, lembro-me em períodos anteriores quando até investigações e relatórios foram feitos sobre a situação das barragens, lembro-me durante o período mais difícil das cheias, o próprio governo do Estado fez discussões, acompanhou através da defesa civil e agora nós estamos numa outra fase, parou de chover um pouco, mas é como nós vamos operacionalizar novos empreendimentos dessa forma, que não é tão simples fazer isso, envolvem questões ambientais, de engenharia muito complexa, envolve uma série de fatores que perpassam o aspecto político e orçamentário, então precisamos discutir isso Fabián e Fábio com velocidade e agilidade e o papel da LESC está sendo muito bem feito nesse sentido, que alertar, acompanhar e produzir informações para pressionar quem tem a caneta na mão, no caso o poder executivo, a executar esse tipo de projeto. Muito bem, por falar em questões histórias de Santa Catarina, uma outra questão que sempre existe um passivo aqui no Estado é a questão da infraestrutura. nessa semana o deputado estadual Antídio Lunelli fez um alerta mais um sobre o caos instalado na BR-101. Coincidentemente ou não, um dia depois do alerta aconteceu um grave acidente que infelizmente não trouxe vítimas fatais, mas que gerou um transtorno enorme na região de Tijucas, governador Celso Ramos, enfim, atingiu o Grande Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema, com dois caminhões e um veículo e as duas pistas foram fechadas nos dois sentidos. Foi um dia terrível para quem precisou usar a BR-101. Fábio Gadotti, como resolver essa situação da BR-101 e de outras BRs, por exemplo, as chuvas agora esse ano já atingiram fortemente a BR-470 que acabou de ser reaberta também depois de uma interdição total? Sim, o alerta e o estado é absolutamente pertinente, as pessoas não aguentam mais tanto motoristas que viajam a negócios ou mesmo a conselho como a atividade econômica mesmo, que é uma via utilizada para os momentos da produção econômica também. O caminho é esse, o caminho é pressão e pressão para que o governo do estado e nesse caso especificamente o governo federal investam cada vez mais na manutenção e soluções que melhorem a mobilidade. O deputado falou especificamente ali do trecho norte, que é um trecho que realmente precisa de mais recursos, mas toda, porque é a região que ele conhece melhor, mas todas as regiões do estado que tem recursos em relação à rodovia que não só atendiam outras rodovias também. É um acompanhamento constante, construir um canal de diálogo cada vez melhor no governo federal, no caso da pedagogia federal, e a Assembleia tem um papel importantíssimo nessa questão. Independente de partido, é uma falta catarinense, é uma falta de partidário que tem que abraçar os produtores. Isso vem acontecendo. Exatamente. Fabiano, o Oeste não é atendido, vamos dizer assim, diretamente pela BR-101, mas há pelo menos duas BR-s fundamentais que desembocam na BR-101, que é a 282, e a 470, que já citei aqui. Esse alerta foi feito, como o Fábio muito bem pontuou, para a questão da 101 Norte, uma região muito industrializada, mas acaba atendendo a todo o estado, e outras BR-s também e rodovias estaduais precisam de melhorias. Sem dúvida alguma, viu, Fabiano? Sabe que eu, por curiosidade, eu fui pesquisar alguns números sobre a densidade demográfica de Florianópolis e fiquei impressionado. Para o pessoal ter uma noção, se comparar Joinville, é o dobro da densidade demográfica de Joinville o que tem em Florianópolis. Então, você imagina se cada, de cada três Florianópolitanos, dois tenham carros. Você imagina o caos que é isso. Não tem estrutura, precisa muito de investimento. O governo federal prometeu um bilhão de reais para investimentos nas rodovias, aqui, de Santa Catarina, como um todo. Entretanto, a gente vê que a demanda é muito maior de recursos para atender essas necessidades. E o ritmo que essas obras acontecem também é muito lento. Então, é assim, quando você tem recurso, você não tem velocidade da obra. Quando a obra começa a tocar com velocidade, você não tem recurso. Então, esse vai e volta, vai e volta, tem deixado um gap de infraestrutura no Estado, especialmente federal, muito grande. Esta semana mesmo, nós fizemos um apontamento aqui na programação da situação da rodovia 282, que está com graves dificuldades e quero dizer a vocês, telespectadores e aos colegas, que a pior ou o pior trecho da 282 está justamente passando por Pinhalzinho. E, de promessas, já estamos bastante cansados, é verdade. E agora recebemos a confirmação de uma nova promessa de licitação de envio de recursos. A gente, obviamente, vai, enquanto imprensa, com o apoio dos deputados, e aqui eu quero falar da bancada do Oeste, que tem feito um trabalho também grande de pressionar, a fim de obter algum tipo de efetiva ação de recuperação, mas uma recuperação duradoura, para além de um tapa-buracos que, na primeira chuva, é simplesmente o material levado embora. Então, nós estamos com um gap de infraestrutura. E a região de Florealópolis, da BR-101, nós sabemos da importância econômica que ela tem, além do mais da 470. nós temos praticamente o PIB de Santa Catarina passando por essas duas rodovias. E, se nós não tivermos uma atenção grande, como sobreviverá economicamente o catarinense? E, para afindar, já que me estendi bastante, hoje, de cada real faturado, de cada real faturado pelas indústrias ou pelos catarinenses, vamos pegar assim, 13%, 14% é só para o transporte, com estradas melhores, com um trânsito que fluísse com mais agilidade e velocidade, não tenho dúvida que esse custo seria muito reduzido. Se você me permite em complementar, a gente tem dois grandes desafios. O primeiro é o que o Fabiano falou muito bem, que é a questão da manutenção. A gente está correndo atrás do prejuízo. A gente demora muito para fazer a manutenção e, quando vai atacar o problema em outro trecho, já tem que voltar para aquele inicial, enfim, é um problema que não acaba muito. E o segundo é a questão da capacidade de tráfego mesmo, que é uma cobrança para aumentar, enfim, dias paralelas de adultos, dias secundários, enfim, que exigem projetos mais consistentes e exigem investimentos maiores. Então, a gente não tem conseguido superar nenhum desses problemas. E, diariamente, é a população que sofre e a economia também, porque a FESC tem batido muito nessa tecla, que Santa Catarina perde muito dinheiro com as rodovias que o jeito que estão, com essa estrutura rodoviária precária. Mas o jeito é esse, é discutir cada vez mais e cobrar, cobrar e cobrar até que os investimentos cheguem. Tem a via estatual, via federal, enfim, não importa de onde tem a população, que é a sua demanda. devido. Aproveitando o teu gancho, Fábio, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre um projeto que já existe há algum tempo, de uma rodovia paralela a 101, tocou no assunto de vias paralelas, justamente para a região norte, que nesse momento da Grande Florianópolis até Joinville, a divisa com o Paraná é o trecho que me parece mais caótico. É, eu acompanhei essa discussão, mas eu confesso que eu não sei em que situação ela está agora. Se discutiu há pouco tempo a possibilidade de usar os acostamentos aos marginais ali durante um tempo, provisoriamente, enfim, depois se recuou, mas é o que eu estava falando há pouco. Esse tipo de projeto é importante, é fundamental para que a gente tenha a capacidade de aumento de tráfego. Está sendo discutido aqui em Paranópolis no âmbito da EC401, que é uma rodovia estadual que corta Paranópolis, é a maior rodovia estadual com maior tráfego no estado e é exatamente essa discussão, ou seja, ela ficou pequena porque a cidade mudou, as características mudaram e isso vale também para a EC101, vale para a EC401, vale para a EC401. Fabiano Ramos, sobre esse tema de usar os acostamentos, isso tem sido das BRs, das rodovias em geral, principalmente nas áreas mais urbanizadas, como acontece com a BR-101, muitas vezes as rodovias viraram grandes avenidas, como o Fábio muito bem colocou, as cidades cresceram muito. Isso é discutido, é debatido, é um tema que tem sido recorrente na região, no Oeste? Primeiro, porque, viu, Fabiano, isso nós temos que levar em consideração duas coisas. Sobre as SCs, nós já temos essa realidade já construída e constituída há muito tempo. As SCs, na sua grande maioria, não têm acostamento, então, ou seja, importam pequenas cidades aqui do Oeste catarinense e já são consideradas até mesmo rodovias da própria cidade ou avenidas, ruas da própria cidade. Sobre a questão do uso dos acostamentos nas rodovias federais, eu acho isso ao mesmo tempo uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo muito perigoso, porque qual é a função do acostamento? É dar segurança, é dar uma área de escape para algum momento de emergência. Então, do ponto de vista da segurança, lembrando que eu não sou especialista nessa área, eu vejo isso com alguma cautela, mas nós não podemos negar que muitas cidades se desenvolveram a partir da construção das grandes rodovias no estado de Santa Catarina, especialmente entre as décadas de 50 e décadas de 80. Nós tivemos um período de 30 anos em que Santa Catarina teve construído as suas grandes rodovias por asfalto. Mas eu vejo, Fabiano, por fim, para sintetizar, com um pouco de temor, porque eu vejo que o acostamento é área de escape, é área de segurança. Então, nós teríamos que encontrar outras alternativas. Quem sabe, rodovias paralelas, como os colegas comentaram, é uma grande possibilidade, talvez uma grande ideia. Agora, vai restar saber se nós teremos espaço para isso e dinheiro também para isso, para que aconteça. Esse é o desafio. Muito bem, vamos encerrando o segundo bloco do Edição Extra. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais um bloco, um bloco final, com assuntos que mexem com a sua vida. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o Edição Extra dessa semana. Nesse terceiro e último bloco, vamos abordar mais dois temas fundamentais para a sociedade catarinense. O primeiro deles é que a Comissão de Segurança Pública aprovou projetos de lei que tratam sobre a obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra a mulher e que também direcionam o atendimento de pessoas com deficiência às delegacias de proteção à criança, ao adolescente e à mulher e ao idoso. O projeto de lei 3 de 23, 2023, estende a notificação obrigatória dos casos de violência contra a mulher para registro de boletim de ocorrência. Importante, o PL prevê que reconhecida a violência em atendimentos de saúde, o estabelecimento tem 24 horas para notificar a Polícia Civil e registrar um BO. Fabiano Rambo, fundamental essa iniciativa, não é? Olha, é lamentável que nós tenhamos no pleno século XXI discriminação racial, discriminação contra a mulher, violência contra a mulher ou melhor, violências contra a mulher. E esses tipos de ações, projetos e meios se tornam fundamentais porque muitas vezes a mulher para proteger o companheiro e não se expor frente à sociedade prefere dizer que caiu no banheiro ao invés de afirmar a verdade e dizer que apanhou do companheiro. É triste, mas importante isso até para os profissionais de saúde da segurança porque eles sabem que no caso desses que citei como exemplo é uma mentira, mas eles sem um amparo legal não podem fazer esse tipo de ação porque talvez eles estariam infringindo a ética médica. Então esse tipo de ação eu vejo como importantíssima para dar segurança jurídica aos profissionais de saúde para também coibirmos violência contra a mulher e tem um outro projeto o Fábio e Fabián que está em discussão na LESC que eu achei muito legal que é sobre grupos reflexivos para homens violentos. Eu achei muito legal. Já tem isso aqui na minha cidade que funciona através de curso de psicologia que faz com que o vivente lá quando determinado ele vai participar do grupo vai mudar sua cultura vai estabelecer uma nova relação dele com a sua companheira ou mesmo com o sexo oposto. Então são ações importantes eu vejo que Santa Catarina tem um alto índice não saberia em números agora de violência contra a mulher mas que com a cultura que o catarinense tem e com toda a oportunidade que o catarinense tem nós temos condições de combater eficazmente esse tipo de ação e esse tipo de violência especialmente de gênero. Fábio Gadotti infelizmente vivemos numa sociedade onde a violência é latente premente e uma realidade infelizmente muito triste eu costumo dizer que sempre a violência usar a violência ou buscar a violência para resolver qualquer tipo de situação é a pior escolha muito acertadas essas iniciativas da Assembleia nesse sentido Sim certamente essa questão da notificação do registro dos moratis ocorrentes com mulheres atendidas em hospitais eu vejo dois aspectos principais primeiro combater diminuir a falta de notificação a subnotificação em muitos desses casos o poder público acaba nem sabendo a mulher atendida tal como o Fabiano falou acaba não querendo expor o marido os filhos enfim e acaba não fazendo o registro de ocorrência e esse projeto vem atender essa demanda importante o segundo aspecto que eu vejo como interessante nessa proposta é tendo a notificação o poder público especialmente as instituições policiais secretários de segurança enfim ela tem condições ela tem dados dados concretos reais né que permitem efetivamente políticas públicas cada vez mais assertivas um dos problemas é justamente esse em todas as áreas não só na área de segurança pública ter dados fidedignos concretos ou mais reais possíveis que permitam que as ações governamentais oficiais sejam também mais eficientes né a gente tem a gente tem quase que a gente tem uma sensação ultimamente que a gente está enxugando o gelo em relação a essa área né porque ano passado o índice feminicídio foi muito grande maior que o ano anterior e Santa Catarina começou hoje em dia até que o Brasil com números alarmantes em relação ao feminicídio a gente não tem apesar de discutir mais o assunto de ter algumas medidas consideradas positivas nessa área a gente não tem conseguido diminuir o número de casos é uma é uma missão daqui pra frente e essa iniciativa como essa da da comissão de segurança da Assembleia vão ajudar nesse sentido no PT ou Fábio me permite me permite Fabian também eu lembrei aqui do observatório da violência contra a mulher que tem o apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que tem apoio de outras instituições e este observatório traz alguns dados traz formas de conscientização traz uma série de informações eu acho importantíssimo vamos até divulgar observatório da violência contra a mulher e olha só neste site nós temos oficialmente já em 2024 nove feminicídios cinco mil setecentas e treze medidas protetivas feitas neste ano em dois meses janeiro e fevereiro e temos no ano passado mais de vinte e oito mil medidas protetivas e cinquenta e seis feminicídios registrados importantíssimo trabalho necessário que a sociedade está se engajando a fazer e a LESC também dispondo a sua estrutura juntamente com outros poderes para contribuir nesse assunto muito bem observado e lembrado Fabiano obrigado antes de encerrarmos o Edição West dessa semana vamos tratar ainda agora especificamente de saúde os casos de violência infelizmente acabam também muitas vezes levando as pessoas ao sistema de saúde o plenário da Assembleia Legislativa derrubou essa semana o veto do governo do estado a um projeto de lei de autoria do deputado Zé Milton Schaeffer que altera um artigo da legislação dispondo sobre a dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos para os hospitais filantrópicos que são fundamentais em Santa Catarina acho que a Assembleia realmente tomou uma atitude acertada há entendimentos jurídicos muitas vezes financeiros legais sobre essas questões mas é uma derrubada de veto importante e isso tem relação também direta com ainda efeitos da pandemia onde o sistema ficou muito sobrecarregado e ainda encontra dificuldades financeiras Fábio sim o sistema ainda enfrenta dificuldades e a proposta a intenção do deputado do governo do Chefe era justamente ajudar os hospitais são cerca de 150 hospitais de autóquia 146 na realidade e já tem segundo dados inclusive do próprio deputado atendem cerca de 70% da população catarinense e que vir e mexem enfrentam dificuldades o que ele viu pretendeu com esse projeto liberar os hospitais dos 120 ativos que eram obrigatórios com apresentação obrigatória na hora de firmar convênios e contratos com o Estado ele apresentou essa proposta para liberar a certidão a Assembleia aprovou e o governo do Estado vetou e agora para continuar exigindo esse documento as documentações a Assembleia derrubou o veto há poucos dias e com isso os hospitais filantrópicos estão precisando mais apresentados por certidão no caso de celebração desses convênios dessas parcerias é uma tentativa realmente de ajudar os hospitais é lógico que a gente não defende a gente defende e espera que todas essas instituições estejam com uma situação financeira saudável para que elas continuem atuando de uma forma que possam atender satisfatórios e que possam atender a população mas essa proposta é vital importante é um número muito grande de hospitais que atende muita gente que envolve muitos profissionais e é importante que esse sistema continue operando de forma eficiente que não haja interrupção de atividades de diminuição da alteração isso foi o objetivo do deputado Fabiano Ramos tua avaliação sobre a iniciativa do deputado Zé Milton e com o apoio dos demais colegas derrubando o veto do governo bom sobre o veto eu vejo que foi importante necessário e justa essa derrubada entendo o posicionamento do Estado porque é exatamente isso que o Fábio Gadotti comentou se espera que as instituições estejam adipentes estejam com as suas obrigações em dia porém eu quero abrir um parênteses que hoje são associados a POSC e a Federação dos Hospitais de Santa Catarina 182 casas de saúde que são de cunho filantrópico e que atendem as suas populações especialmente nos pequenos municípios e acumulam dívidas de mais de 30 milhões de reais certo então o que entendo se o hospital não consegue ter uma cnd como ele vai receber recursos do Estado para operacionalizar a política hospitalar de Santa Catarina por exemplo o programa estadual de cirurgias o próprio governador ao lado do deputado Mauro de Nadal é quando do início do semestre do ano legislativo fez um anúncio de que iria perdoar 210 milhões de reais em dívidas dos hospitais o que é importante porque o próprio Estado também não cumpriu com parte do seu acordo então ou seja é muito mais complexa essa questão hospitalar do que ter ou não ter uma negativa também gostaria de ponderar nesse sentido fazer uma defesa desta proposta da CND que se passe a régua se passe a régua se estabeleça um marco e se comece de novo porque acontecendo isso os hospitais recebendo recursos adequados vão através de uma boa gestão conseguir manter a sua folha de pagamentos em dia manter as suas obrigações fiscais em dia manter os seus fornecedores em dia lembrando que Santa Catarina tem um programa muito interessante de cirurgias eletivas que comemorou mais de 100 mil cirurgias ano passado que recebeu mais de 400 milhões de reais em 2023 que deverá receber mais um montante significativo de recursos além do mais nós temos a tabela do SUS catarinense ou a tabela de valorização dos hospitais e eu vou dar um número muito interessante de como isso vai possibilitar que o catarinense faça cirurgias de média e alta complexidade cirurgia de coluna uma cirurgia de coluna que é uma grande demanda represada dos catarinenses pela sua forma laboral estava em cerca de quatro mil reais vai ir para doze o governo está incrementando mais oito mil a grosso modo oito mil e meio então ou seja uma cirurgia dessa forma o médico ou o sistema que vai fazer essa participação de intervenção cirúrgica vai receber oito mil e meio vai trazer novos profissionais mas para isso vai precisar o que uma cnd vai precisar de uma certidão ou seja não ter a certidão inviabiliza os próprios projetos do governo no meu próprio entendimento aí só para complementar a gente a gente sabe que a gente enfrenta problemas históricos e crônicos na área da saúde e enfrentamos uma pandemia e ainda temos os reflexos negativos dessa dessa pandemia então realmente é uma questão complexa o Fabiano lembrou bem que o governo do estado começou a gestão tentando diminuir essa fila das cirurgias negativas que tem relação direta com o período da covid-19 que elas não puderam ser realizadas então essa situação da pandemia do coronavírus agravou ainda mais uma situação que já era delicada então justamente agora está a exemplo da questão da infraestrutura da cirurgia na área da saúde a gente também está tendo que qualquer atalho de prejuízo muito bem agradecer demais aqui ao Fábio Gadotti do portal fabiogadotti.net ao Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho dois colegas dos mais qualificados de Santa Catarina que abrilhantaram o Edição Oeste dessa semana que vai terminando por aqui e você nosso telespectador internauta continue te convido a continuar com a programação de qualidade da TVA Música 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 Legenda Adriana Zanotto